A vacina protege contra quatro tipos de HPV, vírus que é transmitido pela relação sexual sem a proteção. Segundo o Ministério da Saúde, o vírus é responsável por 95% dos casos de câncer de colo de útero, o terceiro mais comum entre mulheres. Apesar da divulgação, ainda é baixa a procura pela vacina, que está sendo disponibilizada em todas as unidades de saúde. O HPV é um vírus que se aloja no organismo, nas células, e vai se propagando, e ele é o principal causador do câncer de colo de útero. Então é muito importante que as jovens entre os 11 e 13 anos venham até as unidades de saúde e sejam vacinadas para prevenir. Lembrando que as pessoas que já têm ou que adquiriram precisam fazer o acompanhamento, porque a vacina não vai prevenir aquelas pessoas que já têm algum tipo de lesão. Então o que é importante também? As mulheres fazerem um acompanhamento papanicolau, que é justamente o papanicolau que vai ajudar a prevenir o vírus, vai prevenir a doença do colo de útero, que é a quarta causa de morte em mulheres no país. A vacina não tem contraindicação e todo material é descartável. Para a eficácia dessa vacina são necessárias três doses. A segunda deve ser aplicada seis meses após a primeira, e a terceira e última, cinco anos após. A vacina de HPV não substitui o uso de preservativos na prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. A orientação é que para todas as jovens que forem às unidades, que levem a caderneta de vacinação. É muito importante trazer a carteira de vacinação, inclusive para a gente ver se as outras vacinas estão em dias, porque se as outras vacinas não estiverem em dia, a gente pode estar já acertando a carteira e deixando ela certinha, porque não tem nenhuma contraindicação tomar a vacina HPV e as outras vacinas normais do calendário.